Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Vídeo de hoje, como que você ganha 200 reais por mês sem fazer nada? Mas tem que investir o dinheiro, a gente vai contar nesse vídeo aonde investir. Carol, eu quero ganhar 200 reais por mês, eu também quero. Eu também. Pô, eu quero ganhar 5 reais por mês, tá valendo. Eu quero ganhar uns 5 mil ou vai. Pô, 5 mil, mas 200 já faz uma diferença. Claro que faz, a gente tá feliz. O brasileiro merece isso. Mas tem aquela coisa de 200 e 200 que chega a 5 mil. Exatamente. Hoje, nesse vídeo, nós vamos contar aonde. Como é que você faz pra ganhar 200 reais sem fazer nada? Uma renda do teu bolso. Fica até o final do vídeo. Eu trouxe aqui investimentos que talvez você não conheça. Tá legal? E antes, eu vou pedir o teu like. O likezinho, pessoal, a gente tá precisando. O YouTube está muito complexo. Está com dificuldade de passar os nossos vídeos. Mas quem manda aqui são vocês. Então, dá um like pra nós, meu amor. Vem aqui, se inscreve no canal. Ativa o sino pra você receber outros conteúdos. E compartilha com a turma. Tem sempre os grupos de WhatsApp. Que passa as coisas e tal. Vai lá e passa pra turma saber investir. Tá certo? Vamos falar quais são esses investimentos. Vocês sabem que eu sempre falo. Devagar e sempre na elegância, na tranquilidade. Mas são os fundos imobiliários, pessoal. Você investe de uma maneira mais fácil nos imóveis. E você aqui já faz isso que eu sei. E com baixo custo. Você pode começar com 10, 20 reais. Eu já falei. A gente provou aqui pra você. E dá. E tem outro, aluguéis isentos de R. Você tá de boa, tá na tua casa assistindo uma sériezinha. E já ganha aluguéis isentos de R todos os meses. Tá legal, meu amor? Então, a gente sempre traz aqui os famosos fundos imobiliários para ter uma renda passível. Para a aposentadoria, você ter dinheiro todos os meses caindo no bolso. E, lembrando, fundos imobiliários tem um gestor lá. Tem um cara que manda. E ele trabalha pra gente e vice-versa, né? Lembre-se, tem um gestor pra cuidar. É como se tivesse um funcionário pra nós. Ou seja, quanto mais dinheiro você coloca, mais dinheiro rende, mais dinheiro volta pro seu bolso. Então, sempre aquela constância que eu falo. Continue reinvestindo os dividendos. Caiu meus dividendos. O que eu faço, Carol? Reinveste, meu amor. Faz aquela bola de neve. Continua reinvestindo 5 em 5. 10 em 10, 20 em 20. Hoje é 20. Amanhã é 30. E por aí vai. Vamos falar um pouquinho, alguns fundos que eu trouxe aqui pra vocês. Depois eu vou fazer a conta direitinho. Você vai ver que encaixa. Olha lá, o VGHF11. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Hoje a cotação, R$9,53. Ou seja, com R$10,00 do bolso, você já investe. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses. Uma parte ali do lucro do fundo imobiliário. 13,35% é um bom dividendo alto. PVP é 1,01. Volta pra cá. PVP, preço sobre o valor patrimonial. Quando tá em 1, o valor tá justo. Tá em 1,01. Mas aqui a gente tá trazendo bons fundos para mostrar a renda de R$200,00 do seu bolso. Então, acima de 1, um pouquinho mais caro. Não considero absurdamente caro, não. Volta pra tela, liquidez diária. A R$2,50 milhões, excelente. Tem negociação no dia. Comprou, dá pra vender. Tem gente comprando. E a valorização nos últimos 12 meses, 14,07%. Agora, vamos falar de outro fundo imobiliário. Bota pra mim na tela, que é o BTCI11. Inclusive, muitas pessoas têm me perguntado desse fundo. Olha lá no Investidor 10. Abaixo de R$10,00. R$9,80 uma cota. Dividend yield aí alto, 12,73%. PVP abaixo de 1, desconto, R$0,94. Liquidez diária, R$2,20 milhões. E vem valorizando, tá barato, tá valorizando. Nos últimos 12 meses, 19,71%. Vamos para o nosso próximo fundo, que é o VGIR11. Tá aí a cotação que a gente trouxe pra você no Investidor 10. 9,79%. Dividend yield nos últimos 12 meses, 15,14%. É um bom dividendo alto aqui. PVP 1,02%. Liquidez, ou seja, o quanto é negociável no dia a dia diária, altíssima. R$4,70 milhões. E valorizando também, 14,09%. Volta pra cá. Você aí, investe em algum desses fundos que a gente comentou aqui? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber, a gente falou aqui três fundos. Inclusive, são três fundos que tem muita gente que não tem na carteira. Então, comenta aqui embaixo comigo. E aí, vamos para o próximo. Volta para a tela, Renazinho. Que é o MCHF11. Olha lá a cotação, R$9,00, abaixo de R$10,00. Dividend yield entregue, 13,41%. O PVP mostrando também que está abaixo ali, 0,94% com desconto. A liquidez diária, R$956,060, que a gente vê. E a valorização também subindo. Nos últimos 12 meses, 12,75%. O último que a gente vê é o VGI A11. Está aí, olha lá. No investidor 10, a cotação, R$9,39. Dividend yield pago, R$17,85%. O PVP também é abaixo de 1, indicando um leve desconto, 0,99%. Liquidez diária alta, R$5,33 milhões, acima de R$1,000, considero bom. E valorização nos últimos 12 meses também subindo 10,50%. Volta para cá. Ou seja, nós mostramos aqui fundos com menos de R$10,00. Porque é a realidade do brasileiro. O brasileiro está começando, você que está começando. Estou começando, Carol, com R$50,00, R$100,00 vale a pena? Sim, sempre valerá a pena. Está legal, meu amor? Ah, mas eu não tenho R$5,000, não tenho R$10,000. Não tem problema. Aqui a gente mostrou para você como investir com pouca grana. Isso aqui vocês gastam, às vezes, uma besteirinha no dia. Então, como eu falo, pega esse dinheiro, reinveste no futuro. Você vai ver lá a sua aposentadoria melhor, sua rendinha mensal. Dá para viajar, dá para ter boa aposentadoria, dá para levar as crianças para uma boa escola, dá para fazer muita coisa. Então, pensa nisso. Agora, vamos ver o efeito bola de neve aqui. Hoje, com R$47,51, você já começaria a investir nesses fundos imobiliários. Certo. O VGHF11, o preço R$9,53. Se você tivesse comprado 100 cotas, você teria um total de R$12,00. Olha o BTCI11. Você teria aí, se você investisse em 100 cotas, R$10,00. O VGIR11, olha lá, 100 cotas, está na tabela, R$13,00. O VGIR11, MCHF11, você teria R$9,00. E o VIGIA11, você teria R$13,00. Isso aí dá um total de R$57,00. E detalhe, volta para mim, você teria investido R$47,51. Você receberia todos os meses, se você tivesse 100 cotas, esse valor. Ou seja, já é uma grana no teu bolso e vai virando o efeito bola de neve. Agora, Carol, eu vou receber pouco. Calma, meu amor. Todo mundo começa. Com pouco. Todo mundo vai começar um dia o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor. E é só o começo da bola de neve, tá, gente? Agora, lá atrás, eu recebia menos que isso. Carol, mas como assim você recebia? Recebia, porque eu comecei investindo por R$200,00, R$100,00. Então, hoje, tem uma bola de neve. Tomara que cresça essa bola, né? Nós torcemos para isso. Vamos dar uma olhada um desses FIIs. Olha lá, bota na tela para mim, por favor. 100 cotas do VGHF11, por exemplo, tá, gente? A gente vê R$9,53. Daria aí R$953,00. Então, você precisa, volta para cá, você precisa começar com 100 cotas? Não, meu amor. Carol, eu tenho aqui, dá para eu comprar 5 cotas. Está valendo, está tudo certo. Agora, vamos colocar aqui, se você tivesse 200 cotas desse fundo. Olha lá, se a gente bota essa tabela nova para vocês. O VGHF11, olha lá, 200 cotas, R$24,00 no total. Já sobe. O BTCI11, olha lá, R$20,00 no total. VGIR11 com 200 cotas, R$26,00. MCHF11, R$11,00 e o VGH11, a gente teria aí R$114,00 no total com 200 cotas. E se eu tivesse, Carol, 351 cotas? Bota na tela a tabela. Olha lá, a gente colocou os fundos, está certo? O nome de cada um, investindo com R$47,51 nesses fundos. Se você tivesse 351 cotas, olha lá, daria para você receber num total R$200,07. Ou seja, volta para cá, dá para receber, como a gente falou no começo do vídeo, R$200,00 por mês, investindo com pouco, sem fazer nada. Como assim sem fazer nada, Carol? Porque você está investindo seu dinheiro. E sem pôr, sem trabalhar, sem ficar pondo muito mais dinheiro ali, você já receberia isso. Está legal? Tomara que você receba muito mais, meu amor. Tomara que você receba milhões. Porque aqui a gente luta por isso. Amém. Amém. Espero que você receba também. Eu também. Espero que sim. Nós estamos caminhando para isso. Então, gente, volta para mim. Dá para começar com pouca grana. O brasileiro precisa começar, precisa se mexer, precisa começar a fazer isso o mais rápido possível. E não é você que vai ficar de fora. Não é você que vai ficar aí sentado, sentado. Está certo, meus amores? Complementa a escola dos filhos, complementa um bom convênio, complementa você viajar, realizar um sonho, uma casa própria. Tem muita gente que tem esse sonho, né? Pagar um aluguel. Também, se você mora de aluguel, etc. Então, vale a pena. E perceba o que a gente fala. Reinvestir. Por quê? Se com 100 cotas, como a gente citou ali, você já consegue receber 57 reais, percebe que você, meu amor, já tem um valor suficiente para comprar novas cotas. A gente falou aqui de um gasto de 47. Com 57 que você recebe, você vai lá e compra novas cotas, você vai reinvestindo. Então, perceba, com o dinheiro que rendeu, reinveste. Que é isso que vai fazer você. Foi assim que eu recebi. Foi assim que eu comecei a ter liberdade financeira. Então, perceba a importância dessa bola de neve, dos juros compostos, essa mágica do reinvestimento. Agora, vamos colocar essa tabela aqui para a gente perceber. Olha lá, eu trouxe a tabela. Se a gente tivesse investido com 100 cotas de cada um, a gente teria gasto aqui o preço, a gente soma, daria 47,51, como a gente falou. Menos de 50 reais. Se a gente comprar 100 cotas, veja lá o total. 57 reais. E foi, volta para cá, justamente o que eu falei, 47 reais comércio. Mas, opa, já ganhei 57, já reinvisto. Nunca é demais conhecimento. Sem conhecimento, não dá. Estou falando isso porque para eu trazer o conteúdo aqui para vocês também, eu tenho que estudar. Gente, não precisa ser um baita economista para começar a investir. Está certo? Hoje a gente vê pessoas comuns atingindo isso e começando aí no mercado. Quanto mais estudo, melhor. Está certo? Está certo, meus amores? Eu quero saber o seguinte. Você já investe em fundos imobiliários? Qual é o fundo imobiliário que você vai levar para a sua aposentadoria? Qual é aquele fundo queridinho da sua carteira? Que eu quero saber, comenta aqui embaixo. Está certo, meus amores? Eu vou estar sempre aqui com vocês para a gente investir cada vez mais. Eu sempre falo, eu sempre vou falar, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Um grande beijo de luz e até o próximo vídeo.